Olha, eu quero falar pra você que a Polícia Civil efetuou na manhã, desta sexta-feira, a prisão de um suspeito de tráfico de drogas na Zona Sul de Terezina. Ao vivo, o repórter Chico Filho tem mais informações. De cola daí, Chico Filho! Olá Beto, muito boa tarde. Boa tarde você que está em casa e acompanha o Balanço Geral nesta sexta-feira. A prisão aconteceu na Vila Santa Luzia, que fica na Zona Sul da capital Terezina. Foi uma ação comandada pelo DEOP, que tem a coordenação do delegado Tales Gomes, e teve o apoio também do DENARC, que é o Departamento de Combate aos Crimes de Tráfico de Drogas. Beto é amigo telespectador. A pessoa presa foi identificada como Francisco André, de 33 anos de idade. Ele foi preso em casa, na Vila Santa Luzia, na Zona Sul. É que no ano de 2016, ele foi preso em flagrante, em um bar, na Avenida Walter Alencar, também na Zona Sul, fazendo o comércio ilegal de entorpecentes. Ele foi preso, mas logo foi liberado e vinha respondendo o processo em liberdade. Só que a Justiça do Piauí determinou que ele fosse preso para cumprir uma pena de 7 anos e 8 meses de prisão por tráfico de drogas. Mais informações, a gente acompanha agora na fala do delegado Tales Gomes, que é o coordenador do DEOP. No ar, por favor. Na manhã de hoje, o policial civis da DEOP, com o apoio do DENARC, efetuou a prisão de André Francisco, conhecido por Caxambu, na região do bairro de Santa Luzia. Em 2016, ele foi preso por tráfico de drogas e respondeu o processo em liberdade, mas no ano passado, ele foi condenado em trânsito e julgado a 7 anos e 8 meses de prisão por tráfico de drogas. Em 2016, ele foi pego em flagrante por uma equipe comandada pelo delegado Tales Gomes, no caso Fulmin, traficando em um bar na Avenida Walter Alencar. Foi preso, investigado, processado, foi condenado a 7 anos e 8 meses de prisão e hoje, pela manhã, foi localizado na residência do bairro de Santa Luzia, onde foi preso e logo em seguida encaminhado ao sistema prisional. Então, Beto e amigo telespectador, essas são as informações em relação a esta ação da Polícia Civil do Piauí, que foi coordenada, como eu disse, pelo DEOP com apoio da DENARC, prendendo este homem que vinha praticando o crime de tráfico de drogas e agora tem contas a pagar para a justiça piauiense, uma pena de 7 anos e 8 meses de reclusão. Mais informações você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e, é claro, acompanhando também a programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral com você, Beto Rego. Valeu, Chico Filho, muito obrigado.